O tempo passa sempre as mesmas horas, mesmo não sendo sempre os mesmos dias Naquele instante um livro empoeirado, eternizando uma história antiga Tocar no rádio uma nova canção, que faz lembrar aquela velha rima O que interessa são todos jovens, eles já foram crianças um dia então Resta lembrar que todas as coisas vivam Os mesmos ditados sempre são contados com quem tinha a mesma hora na padaria Cinco da tarde, ônibus atrasado, voa do trânsito na mesma avenida O noticiário é sempre a mesma coisa, mas nem todo mundo fala a mesma língua Que ter que haver mudança é algo inevitável, mas nem todo mundo acredita nisso Se não quer tentar então, resta lembrar que todas as coisas vêm e vão